E aí galera, bem com vocês, irmão aqui falando, meu canal é só PC, vamos continuar então, galera, nós seguimos aqui, esse jogão aqui maravilhoso, o Bunch, o LN, o LN, o LN, é, nós paramos tentando encontrar o martelo, então vamos, da segmento aqui, beleza, martelo e pregos, encontro o martelo, agora vocês estão gostando do vídeo aí, e, vou desligar o ventilador aqui, para todo o barulhinho, não está me incomodando, aliás, vai estragar a nossa game play, né? Agora sim, galera, aqui já, fazendo tudo o que tinha que fazer, para não atrapalhar a nossa game play, beleza, então, bora, tá? Seguindo, beleza, agora lá, relembrar, como é que bate não, que bate, se eu trocar por ela, ela bate no meio do caminho, cadê? Ah, tem que seguir a trilha da galera, nem me lembro, assim, Onde hielco aqui está, tá? Que susto! Não me acorda agora Tchau Tem um simbolo ali ó Vamos ver aqui ó Vamos ver Amém 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 Eu achei um caminho certo que eu não queria ver o que é de símbolo lá numa interrogação Ou escalação Ué O susto 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 Vamos lá. 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 . . . . . . O que é isso, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sabia! Eu estou procurando uma espécie de perto. 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 Não. Olha você. Você é patente. Eu quero um divorcio. Eu estou procurando uma espécie de perto. 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 Mas antes O que é aquilo ali? O que é isso? Aumento a destreza, não tomei. É, aumenta a destreza. Aumento 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 a destreza. Bora lá fazer então aí Ritual galera, qual que será que é? Martelo? Manifestar-se né? Ele pode ser fãs Ele pode ser fãs Ele pode ser fãs Nós somos os bães Anteia Duarte e Red McWraith Quem é você? Você é o gão? Ele pode ser fãs 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 Quem é você e o que você quer com a Blacksmith? Minha Forge Minha espécie Minha nome Minha Os bães foram roubados Você está dizendo que os Blacksmiths são fãs Minha That night On deck Nao Nelly asked for a Divores O que aconteceu aí? Nós vimos o que aconteceu Eu quero Hearm o que幹lamente O que aconteceu na caita? Ungritri Escrevi Erin Ho though 그러니까 Red, come on. Distemperada, febre, uma mulher fria, demandando cuidado e dando nada. Eu lhe dei uma vida e ela me roubou. Ela me deu matar. Isso não é o que eu vi. Você está se desenhando mal na mente do homem que te recolhou. Você... Ela não pode me escapar. Você está procurando a recompensa? Eu digo o que é meu. Ela me roubou. Ele me roubou. E eu vou ter isso de volta. Por que você está aqui? Eu quero o que é meu. Deixado. Deixado. Deixado do meu coração. Eu quero o meu trabalho. Meu nome. Minha esposa. Minha esposa não é sua propriedade. Ela não era ninguém. Uma esposa que pensava que era um herbalista. Eu a roubou. Eu a roubou. Eu a construí. Ok, não. Eu não vou me divertir esse cara um pouco mais. Eu tenho o suficiente de isso. Vamos lá. Agora nós sabemos por que Fortuny e Heaton morreram. Você é um buraco. Mas Manta é um buraco. Nelly e sua irmã foram escravidas. E eu estou preocupada por sua segurança. Você vai deixar maluco aí? Você vai deixar maluco aí? Ah, tem que continuar. Ela chamou. É. Ai. Desculpa, galera. Tchau. Tchau. Meu Deus do céu. Onde? Onde? O que é isso? O que é isso? Sim, algo está aqui. O outro lado, né? Caraca, que droga. Bom, não tem mais. O outro lado, né? 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 E aí, a revolução. Vamos lá. 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 2 dedos ao som 2 dedos ao som Para onde mesmo? Para cá 1 dedos ao som 1 dedo ao som Vou ter que ir lá no fogo mesmo para poder... Ah vai, não chegando mesmo. A próxima vez eu vou zotar ele com as partes. Valeu Goku. Mostra quem está ali. Ah! 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 A gente não queria luta né, mas eu acho que vale a pena, estamos chegando também, não tem problema não Tchau Vamos lá, para lá, para cá, meu irmão, meu amigo, meu amigo, meu irmão, meu irmão, Eu vou deixar um minutinho, galera, vamos chegando lá, 1,8, ele está até atrás, Ainda acho que tinha algum mestre atrás ai. Voltamos. Aqui é a casinha deles não. Não. O que é isso? Não sei, não sei que está aqui. Eu acho que o Espírito de Fortune está aqui Vamos acabar com isso agora Você deveria ter falado algo Eu estava medo de te preocupar Não, o que você disse? Nós fizemos, porque isso só funciona se nós estamos juntos Sim, juntos Você acha que o Banisher sabe? Não, mas eu não vou te dizer Ele não é uma fã Eu não sou puritão, ele deve saber isso, pelo menos Minha, 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 minha Minha Você de novo Piss off, Heaton E não há mais risco Hush, alguém está vindo Banisher, você está voltando? Mestre McRae Mestre McRae Você não é um dos detalhes Você não é um dos detalhes Você não é ele Você não é um dos detalhes? Você é um dos detalhes? Foi um dos detalhes Quando eu pedi um dos detalhes Eu pedi um dos detalhes Não foi a primeira vez que ele me levantou Ele me levantou Eu me80 Eu adoro meu pai Eu pensei que ele me entendia Mas Fortuna era um homem frio Ele era frio E eu estava dentro da sua linha de vista Não importa quem ou o que O que teria afetado O que toda a força dele O que todo o menos Ele um dia Sempre sobre mim How did you two meet? Funny story Best you tell it, Nelly On the crossing, Fortune was sick He stayed below deck When the weather allowed, I would take the air One night, a voice came from the shadows I should have run But something in his tone told me he was kind I was right He is as kind as kind can be We became friends Dearest friends Companionship on the companion way How very charming You're not Fortune Heaton So, who are you? I am To hell with it You're right, I'm no blacksmith I, Sir, am the fugitive thief Arthur Carty But a good man A repentant, hard-working man If I am those things, it's because you've shown me it's alright I'm doing my best to make a better life Really, I am What were you running from? Just the legal consequences of my illegal life On the crossing from England, something happened What was it? I'd had peace and quiet for weeks since we'd been on board Fortune was too sick to do anything I even made a friend I thought to myself Maybe Maybe this new beginning will be good for us Maybe he'll change Before we left I'd sworn he'd never lift a hand to me again Well Guess what? We didn't plan on killing him I swear on it Do you regret it? Do you regret any of it? What would be the point? And if I did, what would be the point of telling you about it? I'd have escaped him in the end But I'd have had to die to do it I only killed him so he wouldn't kill me The blame is on him, Sir Not me You sent me to find your husband, Mrs Heaton Find him I did Your husband's corpse rots on the ocean floor And his ghost has followed you here I rip myself of him once What shall it take to do it a second time? Caracto 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 Vamos lá. Vamos lá. E agora, seu trabalho e seu nome vão passar a Arthur Carty enquanto você entrar na Oblivion. Nelly vai dirigir a Forge, e uma melhor versão de Fortune Heaton vai caminhar o mundo. Eu sou Fortune Heaton. Eu sou e nunca mais. Don't be. Não mais mais. Vá. 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 O que é isso, não me? É isso? É isso? Sim, ele está saindo. O que você vai dizer aos outros? Você vai expor a nós? Vou eu expor o seu segredo para o campo. Não, eu não vou. Deixe-nos saber se você precisar de qualquer coisa. Qualquer coisa. Minha gratidão eternamente a você, senhor. Obrigado. Também, é? Também, quer dizer. Ah, então. Vamos começar com o Kate. E vamos encerrar o vídeo por aqui. Já temos um negócio ali, amarelinho. O que será que é? Não é? Ah, é. Agora, é triste, né? Ah, não, tem mais um aqui, ó. Antes de eu falar com ela, é preciso resolver isso aqui também. É tipo, isso é um secundário, né, galera. Tem um baú ali, meu irmão. My brother. Precisa tirar aqui em cima para que não fale com ela. Vamos lá. Eu não peguei isso aqui. Ah, não tinha recurso, né? Não era forte, suficiente. Agora nós é, rapaz. Ah, moleque. Fechou. Deixa eu só... Chegar até a próxima... Itens. Flagiat, ninguém vem flagiando. Onde é que é? É aqui. This house here. Look how stained it is. I wonder who's home. Legal. Chegamos aqui, ó. Legal, legal, legal. Mano, tô amando esse jogo, galera. Espero que vocês também. Aproveitando... Aproveitando... A gente vai... Olha, tem um lugarzinho aqui, rapaz. A gente vai encerrar o vídeo assim que eu... Pra onde aqui? Pra onde tu leva-se? Não sei. Tem que me dar um item. Obrigadinho. E no mapa, galera, pra onde? Calma aí, isso aqui é importante ver no mapa e saber... Olha. Algum lugar secreto. Vou ver quem tá aqui. Beleza, vou fazer essa missão. Vou dar uma visualizada aqui, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Depois que vocês têm lançado o vídeo. Obrigadão a todos. Se inscrevam aqui naquela parte do canal. Tamo junto. Valeu. E até o próximo... Vídeo. Olha o sangue dele. Tem que ter energia deles. Tá? É isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.